Aí ó, ó Léo, é Vitor Tua mãe quer peidar E o tio tá se marcando a risada Dá uma risadinha, lindo Ó o coração teu, teu coração É frio Vai sair os dois na maca É, mas na hora do desespero A Cláudia consegue gritar, pode correr Vai ter que apertar alguém, né? É, toma o momento Você não vai apertar a casa, né? Mas para que não fique, fique deitado, sabe? Fiquei inclinado, é mais fácil pra fazer força Fiquei inclinado Já era Nossa, eu nem tive a contação de um em uma hora Ele foi direto cinco minutos